Cerca de 12 pessoas morrem por hora no Brasil, vítimas de acidente vascular cerebral, o AVC. Do início do ano, a 13 de outubro, foram 87.518 brasileiros que perderam a vida pela doença provocada pela alteração de fluxo de sangue no cérebro. Os dados obtidos no Portal de Transparência do Registro Civil colocam o AVC como principal causa de morte no país. No mesmo período, por exemplo, o infarto matou 81.987 pessoas. O AVC liderou o número de óbitos por mais de 30 anos. Após 2011, com ampliação de medidas para socorro imediato ao paciente, o número de casos diminuiu. Com a pandemia de covid-19 e o risco de contágio pelo novo coronavírus, as pessoas deixaram de adotar medidas para prevenir a doença. Desde o fim de 2020, o número de casos aumenta, principalmente pela falta de visitas regulares ao médico para controle da pressão arterial e o abandono do uso de medicamentos. Entre as formas de reduzir o número de mortes, é importante reconhecer os fatores de risco, conhecer os primeiros sinais e buscar atendimento adequado para o momento de crise. da Rádio 2, Bernadette Drusian.